Oi queridinha, tô bem, bem-vindo pra vocês, gente, e hoje avião de cor, e hoje, gente, agora é um avião de cor, Recife, outro lado, Recife, vou chegar em Recife, e a gente ama, gente, chegando com o avião de cor, mas fica tudo muito bonito, é, muito obrigado, gente, já ficou uma graça, eu acho que é cor, tá vendo, mas vai subir aqui, depois vai chegar Recife, depois vai chegar Recife, mas gente, avião de cor, né, gente, avião de cor, ui, ui, cuidado, 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 pronto, olha, pronto, gente, pronto, gente, tá vendo, gente, tem 3x5, gente, agora é certo, gente, já boto, tá, gente, agora é certo, gente, galera, avião de cor, e aí vai subir aqui, eu amo de cor, mas gente, eu não ouvi um tomo-cavajar, é, avião de cor, e aí vai chegar, eu mando aqui, não é aqui, gente, mas eu ouvi algum, Uuuu, tá muito bonito Jelinho 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 Oi, gente, agora é pronto Jelinho 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 E aí Eu vou fazer um vídeo Deixa eu ver aqui gente Gente, inscreva-se no canal Por favor, inscreva-se no canal Que mais Mais gente Por favor, inscreva-se no canal É, agora Olha o avião Ó Não é cool, o avião agora é cool É louco É cool Gente é cool É cool É cool No meu avião, é cool Eita, não pode, rápido Gente é um avião Caraca Olha o avião Caraca Olha o avião Gente é Gente é Gente é Chegando o avião É cool Olha a gente Espera Eu queria agora ligar aqui ó Pra acelar Gente é um avião E agora eu vou fazer Firehouse Chegando o avião Chegando o avião Chegando o avião Com Eu comprei o jogo Estala o cartão Chegando o avião Chegando o avião Chegando o avião Gente é um avião Se inscreve no canal Por favor Eu quero 10 mil Por favor Gente é um avião É É É É É mais um dia e mais um pouco uma coisa que eu quero fazer e o ovo o ovo 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 J-danglo 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 G-danglo J-danglo Esse é um velho com o avião, é, o avião com o trinitoninho, se der com o avião bonito, é, ver como, me diz, gente, eu já disse que é meu canal, gente, eu só vinha com, gente, que, o quinha está tão lindo, meu pai está tão lindo, gente, Laura, fala, Laura, Oi, Laura, tá na caixa brincando, né? Sevil é mais básico, não é que a gente está bem Com o que é bom, mas, eu estou falando É que me deixei, Eu deixei, Eu deixei, Eu gostei do trabalho, É que você, 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 Rapaz, rapaz. Eu consegui, né? Consegui, velho. Fui legal. Aí. No dia de 93, December 50, December 50, GD ganha, já voto. Pronto, o GD agora quer muito ganhar agora. A gente vai pegar e vai ficar chegando. Mas não ia ficar chegando agora depois. Agora eu ganhava esse game com essa специ alcohol. Agora chega agora. Desculpa gente, cadê? O dia de amanhã vai chegar no aeroporto Recife, ó, que vai chegar aqui ó, pra cá, deixa eu ver aqui, uma pra um lado de um aeroporto vergonha, é, me ligou 44, 33 e 9 horas, me ligou mais de 9 horas, aí eu vou 36 e 44, mas é que eu ligava assim, seria muito, 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 muito cool, é cool, é cool, é cool, é cool, é cool, mas, se não, eu vi um vídeo muito legal, eu vou te deixar de se inscrever no canal, tá bom, acho eu que estamos no reclamando, àão, hay que te fazer com isso, mate, ikube Retrase, mais um riso, ah tá o amor, eu vou te preparar, mas, vamos fazer isso servir, vai chegar, então eu não vou devolver muito o que que é chegar que é que é que é que é que é o mundo tá bom eita já volto, tá pronto o gelo, a gente vai se superar se eu cheguei vai trabalhar morrinho já faço já faço aí se eu cheguei ficou se eu cheguei eu quero ver muito obrigado que se eu cheguei Chegando com o núcleo, com a direção, mas eu não vou chegar, eu vou estar pronto. Agora eu vou chegar. Vou chegar. Quarenta, quatro, cinco, quatro, cinquenta. Olha, chegar なar, meio, 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 meio. Mais quem 40 por Eu quei vamos. Geshe, Gyhe. Um... Mudaka e aqui no recolga Specializade solar. e hinter efeito sofre aqui? oito, oito de Master. oito, oito... A hora é 22h33 Gente, é rápido Ih, eu tô muito velho Do jogo Mais, mais De cruzar a serra Agora eu sinto Não, gente, eu vou Um, 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 um Um, 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 um Esqueci Gente, gente, gente Mas, gente Não pode falar Depois, tá calma Respira, tá bom? Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Não saí de Eu vou chegar ali E não sei o sino, daqui Sino Um grosso Um grosso Um grosso Um grosso Tenha gris, um grosso Um grosso Um grosso Um grosso Um grosso não pode não se ouvir que é muito bom e é muito importante eu gostei 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 gostei aí quando eu fui para chegar já vi um eco mas depois do final eu cheguei a viajar já passou 22 ai foi domingo 21 o meu pessoal e o meu já, eu dormi já, eu dormi em 2002 já, eu não viajava não, né? E não esqueci, depois, depois, em 2003, né? Tu vai ver o vídeo, tá bom? Então, se nós vem, vem, me pôs, só me pôs. E aí? Uuuuuh! Uuuuh! Acuna não viajava, né? Acuna não viajava, né? E aí? Cadê? Ela chegando, velho, pôs. Mas, eu não tenho velho, pôs, gente. Já chega aqui na hora. Já chegando, hoje. Já chegando, já. Mas, eu já fui longe aqui, ó. Não vai muito lado. Não vai muito longe, ó. Tá muito longe, ó. Eu tô me convida. Tá bem loucura aqui, ó. Aí? Muito obrigado. Muito obrigado, meu filho. Meu... 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 Meu pai, enfim. Ai... Ela chega no reposto. Mas, ela vai chegar? Tá? É... Oi! Oi! Eu vendo que eu tava chegando hoje. Caraca! Muito obrigado, gente. Eu vai chegando hoje. E aí? Eu tô chegando. Vai descer, filho. Eu vou doercer. Caraca! Véio. Caramba! Gente, eu tô chegando. Gente, eu tô bastante obrigado aqui. muito obrigado vocês por JnF332 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 JnF340 JnF340 Vai chegar logo no puerto. Eita, gente, tem que cuidar. Vai chegar logo no puerto. Suba aqui, gente. Vai chegar logo no puerto. Chega logo no puerto. Vai chegar logo no puerto. Desculpa, gente. Acaba logo no puerto. Chega logo no puerto. Chega logo no puerto. Agora... Eita. Eita, poxa. Agora... Agora... Vai descer, gente. Vai descer. Vai descer. Vai descer. Vai descer. Uma roça. Ó. Vai chegar no puerto hoje. Deixa eu ver aqui. É uma câmera. Fique. Vai descer. Não é outra vez. Vai começar logo no puerto. É uma porta. Eu não sei. Não sei. É uma ruca. É uma ruca. I know, gente I know, gente Isso, isso I know, gente Como assim? Pronto, já chegamos Bora, chega, não vai, poita, gente Chega, não vai, poita, gente Eu tô com medo, velho Eu já tava querendo desistir Mas os senhores não desistam Spoilers Spoilers Nossa, não vai, poita Nossa, não vai, poita Nossa, não vai, poita Consegui, velho Consegui, consegui Eu tô com medo Fofa, fofa Consegui, velho Com medo, velho Ufa, gente Consegui, velho Gente, não te consegui Te inscreveu no canal, gente Consegui, velho Gente, agora Bora viver, gente Vai tirar Gente, mas te inscreveu no canal, gente Gente, vive, vive Caraca, velho Mano Eu consegui, velho Caraca Caraca, velho Gente, eu tô com medo Gente, eu morro Meu avião Eu consegui Desistir Susto Ai, que desistir Com medo Eu não caí Ai, eu não morro Se você não me fala Vai Vai 10 Com Um canal Pra mim Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus De Cristo Meu Caraca Gente, eu vou Fecha o estador 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 Desculpa, gente Estador Desculpa, gente Estador Caraca Caraca Gente, eu consegui Gente, eu consegui 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 Desculpa, gente Coração Desculpa 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 Cheio de bebê Gente Ó Cheio de bebê Olha só Desculpa Caraca Gente, eu esquevi O canal Com o vídeo Desculpa O canal Gente, eu Desculpa Desculpa O canal Gente Muito obrigado Muito obrigado Que me inscreveu O canal Um Muito De Desculpa Tchau 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 De amanhã Tchau Tchau Gente Ó Ó Deixa eu Dei a Vem Ó Eita Eita Caramba Eu Viver Gente Ó Viver Caraca Viver Calma Gente Viver Deixa eu Viver Puxa Eu Foi Fusivo Viver Que negócio Aqui Aqui O negócio É Que Assim Ó Viver Ó Ó Ó Ó Viver Gente Eu Colocar O que É Gocinha Assim Ai Tem que Pagar Aí Viver Assim Ó Viver Ó Ó Viver Gente Tá vendo Gente Caraca Gente Inscreve o canal Pro vídeo Inscreve Inscreve o canal Agora Inscreve o canal Agora Tá só Tchau Beijo Tchau Beijo Tchau Gente Amanhã Tchau